O que é a sociedade portuguesa? Vivemos este Natal 2010 em circunstâncias particularmente difíceis e complexas da nossa sociedade portuguesa, mas essas mesmas exigem de nós próprios uma outra interesse a cristã e um outro acerto na resposta. Interesse e acerto que afinal coincidem com o Natal segundo Deus. Não o Natal segundo nós próprios feríamos tantas vezes, de alguma maneira mais fácil, mais rapidamente afetivo, mas porventura menos efetivo. O Natal segundo Deus significa o Natal como ele próprio se fez presente no mundo, como um presente, ele mesmo, uma presença ativa e uma presença salvadora pela sua proximidade. Mais do que presentes, ele próprio, Deus, Deus menino, se fez presente. E ficou connosco para sempre e está connosco agora, como nós o sabemos, o cristão. Não apenas pela validade da sua mensagem, que afinal também é partilhada por tantos irmãos e irmãs nossos, mesmo não especificamente cristãos, mas pela sua verdade intrínseca, de um Deus connosco, um dos nomes que ele próprio tomou, Emmanuel, que significa Deus connosco, Deus connosco sempre. Segundo a antiga tradição cristã, as tábuas do prosépio foram depois as tábuas da cruz, também são as tábuas da nova lei, que é a da caridade universal. Então acolhemos um Deus que se torna presente na nossa vida, com toda a verdade do evangelho e com toda a essencialidade da sua resposta concreta. E também nós próprios nos devemos tornar, neste sentido de Natal, com Jesus Cristo, para os outros. Porque nos devemos tornar presentes na sua vida, como resposta às suas necessidades, e antes de mais como companhia, como vizinhança atenta e ativa. Nas nossas famílias, na família de cada um de nós, na nossa vizinhança mesmo próxima, naquilo que a pouco e pouco nos vai chegando no dia a dia, como interpelação de solidariedade e serviço, nós encontraremos muitas maneiras de efetivar este Natal. E depois, e afinal de contas, será um Natal mais vivo, um Natal mais verdadeiro, e que na presente crise mostrará todo o seu enorme valor. Neste sentido, sendo Natal para todos, presença viva de caridade e de paz, a todos, a todas as famílias, um santo e feliz Natal. Música Música